Lelequinho, Lelecão. Leco do Leleco, do Burego Dego, do Boteco. Só no Leleco. É isso aí. É, faltou do Leco. Mas tá bom. Rapaziada, vamos lá. Muito obrigado por nos seguirem, né Leleco? A gente queria começar o vídeo já logo agradecendo, porque vocês são maravilhosos e esplendorosos. É o melhor que tem. Quem foi, Leleco? Quem foi, Rô Gordinho? Vocês estão tão espertos hoje. Não, eu vou começar agradecendo o pessoal. Esplendoroso. Esplendoroso, maravilhoso. Rapaziada, primeiramente aquele recadinho, né, não sei, se vocês acham chato ou não, mas é importante sempre estar falando, tá? Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem o vídeo, certo? Deixem o comentáriozinho e deixem o likezinho. Na descrição tá o telefone do Leleco. Na descrição tem o Instagram da Tag Games, tá? Da loja, no caso. Tem o Instagram particular do Lilico. Que eu vejo seminovos. Principalmente nos finais de semana, tá pessoal? E tem aqui o da Tantos, que a assistência tem o Instagram da Tantos e tem também o WhatsApp da Tantos, tá bom? E, lembrando, Leleco, vamos começar falando já? Vamos. Tá bom. Rapaziada, lembrando vocês aí no último vídeo a gente falou, né? E a gente também tá postando aí frequentemente no nosso Instagram, tá? Tá rolando a rifazinha, tá bom? Já estão nos últimos números aí, tá? Podem comprar que ainda dá tempo, tá bom? E vai sortear o nosso querido kit, né, Marquezinho? Kitzão monstro. Kitzão brabo. É o PS5 lá atrás. Se você já tem o PS5, pode ganhar outro. Se você não tem, agora é a chance, certo? Você vai comprar a rifazinha, o valor é bem acessível, tá? E aí você vai concorrer a um PS5 lacrado, edição do God of War, novo, tudo certinho, tá? Com um ano de garantia total, três anos de suporte técnico, tá bom? Vai ter também o controle à parte, lacrado, original, novo, certo? Carregador, original, lacrado, novo. E o fone também, tá bom? Ou seja, é o combo completo. Pra chegar em casa, já poder logo jogar o God of War, certo? Provação aí só no comentário fixado. Comentário fixado. Só clica no linkzinho. Tá bom? Boa. Então é isso aí. Agora, rapaziada, o CERN, a gente gosta de falar assim, né? O CERN do vídeo aqui é o seguinte, tá bom? Nós sempre gostamos de colocar nomes aí nas nossas edições, nas nossas queridas edições, né? O que que acontece? Esse PS5 aqui, rapaziada, o cliente trouxe com um problema de desligamento em jogos de PS5, foi o que ele contou pra gente. Começou com jogos de PS5, tá? Certo. Depois de um tempo, ele começou também a desligar com jogos de PS4, tá bom? Até que chegou o momento que o console liga, eu nem vou ligar ele aqui agora, pessoal, porque sério, vai ficar forçando a máquina, tá? Então ele liga, ele entra ali no menuzinho, aí dá mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, ele já, pum, acusa sobre aquecimento e desliga, tá bom? Por que será? Vamos lá. Por que será, Lelequim, que ele tá acontecendo essa situação aí? Porque ele tá enterrado. Olha aqui, ó. Se liga. Na parte de trás. Caramba, mano. Tá vendo? É. Rapaziada, eu vou tampar aqui o serial, porque não tem necessidade de mostrar também, mas olha só, ele é o modelo 11-14, tá bom? Então, ele não é o último, mas também não é o primeiro. Ele é o intermediário. Tirando aqui a primeira camada, certo? Olha lá. E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não tinha nem tirado essa parte, Leleco, porque eu queria mostrar totalmente aí no vídeo, tá bom? A reação espontânea. Olha só, lacrado, tá, galera? Certinho, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos desmontando ele aqui, vamos desmontar ele inteirinho, mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro e vamos aí ver o porquê que o console tá dando o nosso querido sobreaquecimento, tá? Eu acho que já deu pra notar, né? O que que tá rolando aqui, né? Pronto, Leleco. Mais ou menos, né? Nós vamos terminar de desmontar aqui e mostrar a placa pro pessoal. Mas olha só, Lelequinho, eu vou falar pra verdade pra vocês, eu fiquei bem surpreso, tá? Apesar dele tá desligando por sobreaquecimento, realmente tá tampado, bastante tampado as entradas, né? De ar, no caso. Olha só. Só que eu achei que dentro do console ele também fosse tá bastante precário. E não tá tanto, né? Tanto assim, é. Ó, aqui, Lelequinho, se você ver bem, ó, se liga. É verdade, né? O fluxo de ar já fica bem comprometido, tá, pessoal? Pode crer. Olha só. Nossa, é verdade. Começa a formar até aquele escobertorzão. Ó, a gente mostra bastante essa parte sempre do arrefecimento, né? Muito louco, né? Doideira, né? Ali tá um pouco mais tampadinho. Então, já começa a tampar também, tá, pessoal? Legal. Então, nós vamos tá tirando aqui agora a chapa pra mostrar o restante. Essa fomega aqui é dele? Então. Tá fomegona, bicho. Parece uns mutantes. Ó, rapaziada, tinha também os bichinhos aí, tá? Parecendo uma abelha. Por aqui, ó, não sei se você mostrou, Lelec, tá? Aí você a gente viu também. Bastante, tá? Mas assim, sinceramente, pessoal, achei que por dentro fosse estar bastante encrostado. Já pegamos bastante. Até mostramos aqui no canal. Já pegamos os piores. Mas aqui... É, até que... Até que tá razoável. Ou seja, segurou bastante aqui, né? Na entrada de ar, tá? Será que essa é a solução mesmo, Lelec? É só tirar o pó e já resolve esse problema? Nesse caso aqui, eu creio que sim. É claro que a gente vai abrir, vai mostrar tudo o resto do hardware, né? A fonte tá perfeita, tá? O restante, tá dando HDMI, tá funcionando as USBs, fornecimento de energia, tá tudo ok, tá bom? Pode crer. O console, também nunca tinha sido aberto, porque a gente também tá tendo muito problema com isso, viu, pessoal? Vem console, às vezes, mexido de outras assistências. Rapaz! Ali tem um caso que a gente vai mostrar nos próximos vídeos pra vocês ficarem ligados. A gente fez até o vídeo aí que o Lelecinho quiser colocar no... É card, né, Lelecinho? Um card. Colocar no cardzinho aí do PS4, que fizeram a manutenção errada e, infelizmente, acabaram matando o console, tá? Eu vou dar um PS5 pra gente, Eduardo, você assistiu a comentar no canal aí. O cara usou o CI HDMI do PS3 ou do PS4? Ah, verdade! Bem lembrado, Maikinho. O cara usou o CI HDMI do PS4 no PS5, cara. Funcionou? Lógico que não, né? Mas eu não sei se foi falta de conhecimento ou se o cara, de repente, quis pegar o CI do HDMI do PS5. Eu não sei, cara. Só que esse caso, infelizmente, não dá mais pra gente mostrar porque ele acabou já indo embora, tá? Entendi. Não compensou o reparo, então a gente acabou dispensando. Às vezes, pessoal, tem até alguns casos legais pra gravar, mas não dá porque o cliente tem que levar embora. Não pode também ficar esperando. E pelo nosso poderito, né? Sim. E, Leleco, nesses casos aqui de limpeza de Play 5, você consegue fazer na hora? Sim. A Gabi tá trabalhando agendando, né, os serviços, né? Ah, tá. Então ela já sabe mais ou menos ali como é que tá a agenda. Então ela... Ó, terça-feira dá, quarta não dá. Então ela... Tem que chamar no WhatsApp e marcar. Melhor. Entendi. Melhor, tá bom? Pessoal, então vamos terminar agora de tirar essa lata superior aqui, tá? E a gente mostra como é que tá o restante, tá bom? Boa. Pronto, Leleco? Pronto. Rapaziada, tudo certo. Não tem realmente nada de errado com o hardware do console. Pode pôr dedinho aqui na paixão. Não, sai daí. Ó, rapaziada, o que que acontece? A placa é mãe perfeita, tá? Essas medições, né? Logicamente. Tem uns segredinhos aqui, umas medições que a gente faz que não precisa externar, né? Ainda deixa aí pro futuro curso, tá? Metal líquido. Tudo ok com ele, tá bom? A gente só pegou e reorganizou ele aqui, tá? Realocou tudo certinho. Vamos lá. Parte de limpeza, como vocês viram, tava bem... Olha aqui, rapidinho. Se você é uma alpeja no emóvel fica meio assim mesmo? Sim, porque eles já estão ali meio que ressecados, então quando você tira, né? Vai ficar, certo? Uma parte colada e a outra, né? na placa mãe, nas duas faces no caso, tá bom? Pode crer. Eles são, como você pode ver, né? Diferente do... Inclusive uma curiosidade pro pessoal que gosta de saber, né? Às vezes o pessoal não entende tanto. Você lembra aqui no PS4, Leleco? A gente... Pô, abrimos vários aqui no canal. E você também, quando às vezes a gente não grava, você tá aqui, você acaba vendo, né? As do PS4 usava tecnologia, né? Borrachinha. Que ela não... Soltava, não dissolvia tanto, né? Quando você tirava, lembra? Pode crer, lembra. Só que também... Saiu inteiro assim, né? Parecendo chiclete. Sim. Só que também elas ressecavam, né? Ressecavam bastante. Então, tá? Fazia a substituição. Tá, pessoal? Essas daqui do PS5, por hora, não tem a necessidade de troca. Tá bom? Lembrando que... Essa versão, é a versão 11, tá? Intermediária. Isso. Do PS4, já... Tá? Essa daí já... Parece borracha mesmo, né? É, na verdade, é... Chama aí grosseiramente de um chicletinho, né? Pode crer. Deixa eu dar uma pergunta. Foi lá. Esse aqui é o mesmo sistema que a Xbox usa? Como assim? Ah, o Systeme Ice. Que a Xbox é bem parecida. Parecido, né? Isso, exatamente. Que tem o... O Xbox One X, né? Que é aqueles... Os verdinhos, lembra, Lelé? Quando a gente mostrou? Eu não sei se você vai lembrar. Não lembro. Lelé, quando mexe com isso também, então ele não vai, não vai lembrar. Mas o Xbox One X, ali na parte da fonte interna dele, ele... Numa, né? Das partes, ele usa também os thermal pads verdinho. E nas memórias também. Quando a gente tira lá o dissipador, então vem as bolinhas verdes. Pode crer. Que são também... Mas é mais parecido com essa, tá? Com esse tipo de thermal pad. Certo. Do que com a borrachinha em si, tá bom? Da hora. Essa daqui é mais de contato mesmo, né? Pode crer. Então quando é fabricado e tal, eles espremeem, você pode ver que o que fica de uma camada pra outra, no caso da placa pra lata, ela é bem mais, né? Espremidinho, certo? Da hora, mano. E é isso. Então, vamos lá. Resumidamente, pessoal, esse PS5, realmente o único problema dele era mesmo a ventilação insuficiente, tá? O cooler do console, a gente tem até uma maquininha que a gente faz o teste quando abre o console, tá? Que você vê o RPM do cooler. Então você vai saber se ele tá legal, se precisa trocar e tal. Aqui, não tem necessidade da troca, tá bom? Foi só mesmo a higienização. Não passava ali o fluxo de ar correto, tá? Então a gente deixou como tem que ser originalzão, tá bom? Ficou zero, né? Sim. Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Basicamente, a gente vai montar o console todo, novamente, colocar todos os parafusinhos tudo certinho, tá? Terminando de dar aquela puridinha, que é mais um trato fino, né? Que a gente faz na carcaça, tá? Ligar ele aqui e mostrar pra vocês funcionando, tá bom? Da hora, mano. É isso. Muito louco. As componentes ainda são Panasonic? Alguns, sim. Você pode ver que o CHD me mantém, né? Na fabricação, Panasonic, tá? Certo? E é isso. Tem alguns componentes que são terceirizados por outras fabricantes também. Da hora. Beleza? Demorou, Leléquim. Vambora. Vambora. Pronto, Leléco. Zerado. Leléquim, tá aqui, ó. Feito toda a manutenção, tá? Não sei... Bom, chegamos a mostrar bem como é que tava a carcaça dele antes, né? Vamos olhar aqui, ó. Desse lado. Ficou zero. Era mais mancha, né? Ó, desse ladinho aqui. Certo? Da hora. Aqui, né? Que a gente mostrou. Não vou virar muito porque o disco tá rodando ali, mas, ó. Certinho? Uhum. Tá? Pessoal, nós estamos testando o FIFA 23 porque ia demorar muito pra instalar o Demon's Souls, tá? E pra variar, nós estamos em cima do horário, certo? Mas tá aqui, ó. O Demon's Souls tá sendo instalado, tá? Certinho. Beleza? Tá ligado há um tempinho e não deu mais aquecimento. Não. Normal. Beleza? Então, era isso mesmo. É claro que o cliente vai levar pra casa, vai jogar de boa, sem medo, né? Porque o cliente ainda retira ele hoje. Se não, a gente deixaria ligado o dia inteiro, amanhã no caso, e o cliente retiraria depois de amanhã. Pode ver. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Mais um zerado, graças a Deus. Logo, logo aí, a gente tá postando os vídeos novos daquelas séries que a gente tanto gosta. Beleza? Fechou. Muito obrigado por nos acompanhar, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau.